E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Ele falou que me deu carona, eu tô vendo medo do Cervante, dirigindo pra Médica sem fazer réplica, e hoje eu que tô no volante. Conclusão, essa é a minha trilha, vou matar o Davi, já matei a Olivia, acho que é da mesma família, eu não entendo esses mano escroto, esses mano não tem esquema tático, não tem conteúdo nem informação, gastou pulmão que esse flow rápido. Gente, vou ter que fazer pedido, não quero ser jade nem sequela, é que minha tia pediu pra devolver o óculos dela, aê, foi mal, tem que ver em Fulepote, é dois versos, dois pilote, foi mal, não sabia que era só dois versos, mas não verso, eu sou melhor e eu sou sempre mais perfeito. Tá bom, então vamos fazer assim, sua avó tá passando bem mais visão do que o Davi. O Davi é uma maltrata, solta passar visão do Davi, morre de catarata, é a nossa vagina, mas você bebeu a 8, se apressou, então também vou fazer 8, aê rapaziada, ouve algum engano, o Davi tá com 16 é 4 anos. Aê, 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 três dias, a quatro anos é essa biquíni, faz de uma melodia, história ou vinha da cor do malamburgíde. É a melody, mas não tem melodia Amigo, na moral, seu falsete tá em dia Pelo amor de Deus, irmão Se você é a melody, então fala pro Faustão Então, mano, vem Eu faço aqui um frio Eu te ganho com o faxete Você não ganha essa parada Só o meu falsete, sua rima é mais piada Aí, rapaziada Esse mano é um lacaio Algum pirata Vem buscar aí o papagaio Pega a cacacua Que lara nessa rua Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, seu palo, você é de papagaio Aí, papagaio é você Por que você fala o paparalho Aí, não, mano Aqui eu chego e você curua Eu faço somente, mas é que eu posso na rua Calma, mano Você tá querendo arrancar grito Se eu falar tudo que eu faço é um texto escrito Aí, você não entende Eu já passei sufranto Se hoje eu falo muito Aí, porque eu já fiz do pobre Começou a dar e causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente, embarca quem tem pão e quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro Que o piloto falou Ficou mais feio Morre primeiro E se é mentira sua Tá ligado que você não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batesse Seu peito serviu de herbeque O herbeque sou eu O avião se impactou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas venha morrer primeiro E ser eterno Falou que sem morrer primeiro Por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer o mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a treda Seu peitinho que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Na fivé já foi silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Você é o cabeirinha, né meu mano Eu sou do diabo igual o escala velho Se você é o cabeirinha Então me chama até black E respeita o seu irmão mais velho Porra, mano Pedi pro diabo Você pegou pra mim Eu tô conhecendo como a sombra do diabo Hoje vai se virar a sombra do torri Porra, mano Gente, vem, tá ligado, meu mano Eu faço um brilho Outra mão no ombro Eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui Se tô mal provando, né meu mano Eu vou chegando que eu sou MC Respeito, eu sou milhante E você me agradece E você tá aqui com o gol Muito bem Você tá ligado que agora é muito bem Mano, hum, hum Você tá ligado que eu vou te atropelando Tipo bem Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha quem diria uma criança Mandando outra criança pra creche Outra mão no meu coração Mas vai ainda no respeito Não reclama, vocês estão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe Meu bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que vocês estão fazendo é papo de arrombado Não gostou, vem aqui e faz melhor Não critica Quem fala na net e não faz que nós chama de prato Já parou Já acabou, só paga o verso, tem que ter calor, se forneu Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar Cê rimou há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem me apanhando ao vivo, seus arrombados Mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro trago Ele rimou mais que eu, cê até que eu sou um pesadelo Qual foi? O prado tá pagando seu cabelo? O prado tá te dando um couro E você tá achando que cê é o apavoro Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem meti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara Então quero ver você pagando o meu nome aqui Porque cê sabe, e eu servindo eu faço frio Cê sabe, eu rimo no momento E pra você eu vou pagar, é só seu emagrecimento Não precisa pagar não, que eu tô tranquilo Eu prefiro assim, cê bem corjão Melhor do que você, que é um vacilão Não arruma nada, eu não peço pesado, é pesadão E esse que é pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão Para de caô, você... Ah, caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big mais que cê é um big batifaria Mas o poder, rapaz Façam assim Cê começou o round correndo de mim Nada Esse round foi só pra esquentar Foi só pra dar uma balanceada Só pra você achar Que você não é o reizinho Pra você chegar no sapatinho Pra você ver Que não há de honesto e monstrão Se você é viado sozinho Porque você fica na mesma Sempre achando que é o melhor Sempre achando que é o monstrão E eu te desmembro De que eu comecei com suor Comecei com disposição Pode vir pra cima, meu bem Se você tá achando que só tu quer o trem É o improvisado Esse é o Prado O RJ tem folgado Só que o São Paulo tem também Tô falando pra você Como é que eu mando crime RJ tem folgado RJ tem bandido RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho, meu mano Ah, Prado Para de caô Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença do bagulho aqui Ficou o pato mesmo Gritando pra caralho Ficou falando um monte de moça Mas eu vi, meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver como é que é Bagulho Como é que eu aumento o clima É a balança mesmo Eu subo de um lado Tudo o outro Fica igual mesmo Eu em cima e embaixo Nível de rima Não, nada a ver, papai Tá ligado que você já vai perder Você vem e fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim tá pôdecado no caixão Só tá rimando pra moça Pra eles que ainda tá vivo Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu não nasci Tem um sujeito onde pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ou contra a Deus Mas se você rocou Eu te amassei no qual é o seu Não E quem tá me rocou Começa Não Vou deixar o bagulho doido, rapaziada Todo respeito Já com a mão pra cima Já vai dar uma revolta pra casa Já vai jogar o bagulho Tira melhor Com o outro respeito Pode vir você em toda a sua gangue Que você tá batendo de frente, é o rei do sangue, mano hoje que vai jorrar sangue Vou acabar com digição de cacos ou punha na rodafonte Eu rimo na rima, então não pode mandar rima, esse é o rima Eu tenho desistena e meu mano, esse é a clima Eu deixo não dizer, você vai ficar frustrado, você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai te fuder, você não é a rodafonte, você não vai lá derrubir Eu falo na moral, eu não sei se fuder, só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado, é pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada, você é o arrombado, vai tomar no cu, não é só você que é favelado Vai tomar no seu cu, vai pro puto do poço, ainda sei que tá rindo, você pia o puto no bolso Olha o coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também meu alinhado Você tá ligado de você, né cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro, sem maldade você rima pro dinheiro Não paga o Uber não, você tá fudido, não valoriza o que paga, tipo na cadeira Tá de brincadeira, você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Você vai no surra, rapaz, é o mesmo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Você enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrer com fome, garanto que eu morso Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente? Que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua, quantas batalhas que tem? Tem seu trabalho na rua, né? Tá no fome, eu tô no fome Eu tô no fome, eu tô no fome A câmera tá ruim aqui, todo respeito, tá de boa? Fega o bairro, vamo embora Barreto começa, eu não me lembro de um cara não Barreto começa No último round da noite, familiar Com a definição do campeão Abre a roda aí, ó Abre a roda aí, ó Deve ser lenta, caralho, vai brincar aqui embaixo O fight é que vem brincar, pô Nós é rua, nós é rua Um outro Uh-oh 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 Mas e aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Mas e aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu acho muito engraçado Você olha no meu olho e você vira uma fera Eu acho você um fracassado E no Corinthians e Itaquera O primeiro gavião subiu E é por isso que você só era Sem maldade você faz uma rima Não, parceiro, você nunca prospera Pra isso que você começou No rimão da nafunada Pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão, parceiro Cadê a sua improvisada? Você me acha um fracassado Mas a sua opinião não quer dizer nada Porque você me acha fracassado Mas eu tô pagando as contas da minha casa Eu apagando o seu merda que é faixa de casa Você pensa que quer bom Pensa que cê abre as asas Sabe por quê? Faça freestyle de fato E no detalhe é que você já era Você pulou para o povo Sem esquecer quem é o MC da galera Ele é o MC da galera Alguém já me contou Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada Meu mano, tá batendo de frente e eu fico trem Então fica tranquilo Eu te amassou ontem e hoje pode ir amassar na semana aqui, vem E você foi lá Se você ainda tiver aqui poder rimar Se você ainda tiver mente Se for inteligente E ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda MCs muda Tudo muda Mas minha rima não É verdade A sua rima não muda sem a fraude Até porque você tá mandando uma porra Da minha rima rima Da R do primeiro round Eu não falo não Porque não fecha com preto Meu mano Cheio de rimas e apoio Não fecha com preto Mas porque você é pintado Bigode de lã Que eu quero E porque eu posso Só puto do zero Se sabe é só do nosso Sabe por que eu faço freestyle E aqui eu mando bem Cê gostou do cavanha Cê gostou do bigode Pinta os... Ah, cê não tem Olha pra minha cara Falou que eu não tenho um bigodinho Então você não viu nada Olha Olha direito, caralho Olha a chuva A base na aleatória Só tá fazendo meu mano Sabe que agora você Vem igual um sonho de valsa Não é porque você tem bigode grosso Que você é patente alta O que você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquilo Avisão aqui na city Você acha que é todo Com o trio Ae, tô entreiando Nesse city Mas você não sabe o que é isso Então a estrada E a gente apontar Sem maldade mano Eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano, sem maldade Eu provo que minha rima é brava Bate escada A banda que é algo Quem vai limpar o resto Salve algo Pode ser o Album Bob Pode ser o Hugo França Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe Com a capita parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pink bagunceiro Sem maldade camarada A lambança já tá no hip hop De miliado Desde o MC que paga De agressão De mulher e os amigos Passa pano Eu estou mesmo Que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou venite Te limpei com flor e preta Quem é gris de mina Toma chate com as tuquinas Enfim, não chega aí Manda verso Mas a massa mano É chate com as tu rimas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse problema cê cria Você tá lá Fica esperando eu chegar E vai a tomar racismo Tu arrima Cê mata de camarada Vai vendo eu apago Seu parão de LED Eu sou o pico Cazuza Exagerada Porque se afete Vai vendo o meu mano Que agora eu te mato Isso daqui é um fato Olha pra mim seu novato Chama o Cazuza E nada na piscina de rato Oh, 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 oh O meu quesito Pra ganhar batalha É eleitura O que a gente estuda? Oh, 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 oh É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada Nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny Que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na favela Espalha esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueza Eu quero vender Pois o otário Não tem essas duas cabeças Falei de dente de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca Faz parada Tá ligado Dentro da sua casa Você foi amassado Eu vou sofrer o kit Porque tu tá aqui Vai ter ativo Vai sofrer mais do que quem tem ativo Ei Sabe que eu não mando Mano uma ideia hilária Reconheço seu corre Mas também não tem contra a maré Pra encher na conta bancária Ei Sabe muito bem que eu faço Pode ter certeza Eu tô só o improvisado Hoje meu mano Pra mim você é só um peixinho Que foi sensado Já era fruta Você tá na risca Contra mim você se arrisca Só que eu tô liso aqui faz tempo E risco seu nome Tá liso Você é bundão E toda rima que você Bota sua cara é o ponto Eu sou um peixinho pequeno O mês que vem Eu tô no Marte Box Pra botar o que você Não já consegue Você não manda rap Então senta e quica Porque você não é o leque Do momento Nós tá seguindo com argumento Boto por ser que não adianta nada Você vem aqui com o enfrentamento Mas eu não quero tudo isso Tô deposita 300% O que eu faço parceiro Sempre foi meu compromisso Quando você tá pra rima Dessa forma eu não usei 300% não Nessa você não manda mal Você vai formar de monso Legal Lá meu mano Eu sou campeão atual Ei Você tá ligado mano O que você não vai avante Só que a batalha é hoje E você vai perder pro cante Perder pro cante aonde? Porque você acha que é bom É emocionado Não Você é do trio campeão Quem carregou você mano Tá ligado Não preciso nem citar Não leva mal Eu vou na individual Pra mostrar quem tá lá Rima a partida Pra mim você é um cavaço Eu fui carregado Tá bom O Dudu MC te mandou um abraço Ai Você tá aqui me tirando Você tá na minha frente Eu não é o roxo Eu só tô mirando Tudo mandou um abraço Pra ele de volta É um forte sincero Os seus reis demandaram um salvo Falando que não entenderam O 2 a 0 Me fala pra eles que eu não tô ligando Você é o maior campeão dessa porra Mas quando você chega Eu não tô vendo você rimando Por isso que não ataca porra Ei Pra mim você é só um fudido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio Desculpa Eu não perco o tempo Lendo o comentário Ei Você tá ligando o que mano? A gente me adora Me ataca Para de ficar sentando a história Não sinta essa história mano Você não fala nos comentários Porque é Uma fita que no final Pra você que é o cara que é zé Ela chute como um efeito Que nem aquela fita É uma parada tóxica Você é zoado A rima você não mandou com efeito Manda a próxima